O que passo a narrar agora é um trecho do depoimento prestado pelo então ex-cangaceiro Volta Seca A Berlietti Júnior e que foi publicado em série pelo jornal Diário da Noite nos meses de dezembro de 1949 a janeiro de 1950 Bom, vamos a transcrição Zé Baiano tinha nos olhos o arrepio da morte Era mal esse homem, toda a maldade junta do bando cabia folgada no buraco do dente de Zé Baiano Infeliz da fazenda que era atacada pelo grupo desse homem, até as crianças não escapavam Uma vez ele atravessou o punhal no ventre de uma mulher grávida e disse rindo Coitadinho, se for homem, morreu órfão Os homens eram torturados e ele sentia prazer com o sofrimento dos que caíam na mão dele Ele ficou na minha memória porque eu já vi muita gente ruim Desde o bando de Lampião até nas prisões porque tenho passado Mas Zé Baiano até hoje não encontrou quem igualasse em desejar tanto mal aos semelhantes Calcule o senhor a força e a autoridade que tinha o capitão Virgulino Sim, comandar homens da qualidade de Zé Baiano é preciso ser muito macho Ainda me lembro de outros com os quais eu vivi quando fazia parte do bando O Gavião, Cirilo, Antônio de Ingrácia No meu tempo, eram esses que formavam o bando